E aí galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, a nossa patrocinadora que é o 1xbet, mano, patrocina o Atlético de Madrid, patrocina o Barcelona e agora patrocina no canal Microsoft. Se você é maior de 18 anos e procura um site de apostas aqui eu recomendo o 1xbet, viu rapaziada? Vou mostrar pra vocês um pouco. Aqui rapaziada, você consegue, mano, apostar em qualquer coisa aqui no 1xbet, tá vendo? Futebol, tênis, basquete, voleibol, vocês conseguem aqui automobilismo, até em jogos mesmo, e esporte você consegue também fazer um tipo de aposta. Um site bem bacana, já tá consolidado no mercado há muito tempo e eu recomendo um 1xbet com código SOFT, você ganha um super descontaço ao criar sua conta aqui. Então, código SOFT vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês. Vambora pro vídeo! Fala, galera! Uma EconSoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de um jogo novo. Então, já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muitos likes aí, beleza? Porque dependendo se vocês gostarem muito, eu posso estar trazendo mais pra vocês, beleza? Vamos lá, então, mano, começar um novo jogo. Eu meio que já configurei o meu volante, beleza? Nós vamos começar em Michigan, no Rio Negro, Estados Unidos. Pra quem não conhece Snow Hunter, é o terceiro jogo, mano, de Spin Tires. É um novo jogo de Spin Tires. Aqui, ó. Primeiro você precisa encontrar uma torre de vigia para visualizar os arredores. Depois precisa encontrar um veículo capaz de transportar os materiais necessários para reparar a ponte. Depois de consertar a ponte, dará pra você chegar à sua primeira garagem. Então, primeiro a gente tem que consertar a ponte, mano. Então, pode virar uma série, mas depende de vocês. Show de bola? Eita, bi! Olha, se liga no bichão aí, que é nosso. Deixa eu ver. Eu tenho que aprender como é que eu faço aqui, mano, porque o trem aqui é sinistro. Aê! Botei o volante. Partiu, bora! Bora, nego! Vamos pro atoleiro todo aqui. Vou colocar na câmera daqui, ó. Eita, já vai atolar logo cedo? Vai não, pô. Bloqueei o diferencial. Aí, ó. Já joguei uma WD. Nossa, esse tutorialzinho precisa ficar aparecendo mesmo? Jura? Onde é que eu tenho que ir? Todo... Eu não sei pra onde vou. Nessa falta de carinho. Ah, mano. Nossa, eu tenho que quebrar tudo isso aqui pra chegar lá na torre de vigia, mano. Sinistro, hein? Vamos lá. É pra cá mesmo. É pra cá. Tomara que a gasolina dê tempo, né, mano? O povo vai me ver ou me ferrar aqui, mano. Nossa senhora. Vamos lá. Vamos que vamos. Se vocês quiserem, mano, pode virar série. Basta vocês deixarem muitos likes aí pra gente ficar sabendo que vocês gostam, beleza? Vambora. Mano. Tá bloqueado? Deixa eu desbloquear o diferencial aqui. Porque senão gasta mais gasolina, mano. Aí dá ruim, tá ligado? Eita. Bora. Bora devagarzinho que dá. Eu sei que dá. Eu sou eu. Opa. É só você ter karma, velho. É só você ter karma. Vamos lá. Vamos devagarzinho que chega. Caramba, mano. Que atoleiro bonitinho. O... 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 O mod runner já era bacana, velho. O mod runner já era top. Esse aqui, então, tá lindo, velho. Como é que faz pra virar aqui a câmera? Ah, tá. Eu acho que é pra cá mesmo que a gente vai. Mano, tá muito gostosinho de dirigir. Aí. Tá muito gostosinho de dirigir. Tem que ficar movimentando aqui o mouse toda hora. Porque senão você perde a... A câmera, tá ligado? Será que eu vou atolar hoje ainda? Eita. Eu vou ter que arrumar um desvio, mano. Ferrou. Ixi. Aí, ó. Você deve se deparar com diferentes tipos de terreno. Eita. Tamo ferrado. Vamos metar pra lama adentro aqui, mano. Vamos ver de qual é. Vamos ver de qual é. Eita. Vai na manha. Vai na manha. E já vou atolar logo cedo. Assim mesmo. Sem vaselina. Que deu ruim, hein? Ó. Vai. Devagarzinho. 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 Vou bloquear o diferencial. Aí. O diferencial vai, fi. Vai. Vou botar a WD. O bom é que essa picape tem tudo. Eita, mano. Eu atolo de um lado. Vou passar de... Eu atolo de um lado e quebro do outro. Aí. Deu bom, hein? Ixi. Vou ter que passar um lamaçal ali, velho. E aí? Que que vai dar? Será que dá pra passar? Ah. Não é fundo, não. Eita, porra. Não é fundo uma ova. Não é fundo uma ova, tá? Beleza. Vambora. Ainda tamo indo. Conseguimos fazer o desvio em paz, mano. Mano. Pra quem não sabe, tô gravando esse vídeo aqui, mano. Em live, tá? Lá na The Live. Se você não conhece a The Live, vou deixar no final do vídeo ou no comentário aqui pra você ir lá. Opa, chama um posto de gasolina, mano. Aí eu faço live aí todo dia às 15 da tarde. Beleza? Deixa eu já desbloquear. Deixa eu já desbloquear esse posto aqui. Beleza. Eu acho que é pra cá que a gente vai, né? É. Nossa, olha o lamaçal, mano. Aí não, velho. Na hora que eu cheguei... Na hora que eu cheguei na rua, que eu fiquei feliz... Deixa eu desbloquear isso. Não, eu tô no AWD, mano. Ixi, eu vou atolar nisso aqui, velho. Eita, porra. Dá ré aí, meu irmão. É a ré pra cá. Não vai dar... Não vai dar certo isso aqui, não, velho. Não vai dar certo isso aqui, não. Não, pera aí. Vou ter que passar pro lado de lá. Pera aí. Não vai dar certo. Aqui, ó. Porque senão, mano, vamos perder a água. Deixa eu ver. Ixi, vai dar certo, não. Vai dar certo, não. Tô ferrado, velho. Se ficar o bicho pego e correr, o bicho come. Pera aí. Aí. Vai. É por aqui mesmo. Rá, moleque. Respeita a minha história. Vai atolar. Deu ruim, deu ruim aí, ó. Rá, moleque. Vambora. Deu bom, deu bom. Tô me chegando na torre, velho. Se você olha o meu volante aqui, parece que eu tô driftando. Parece que eu tô driftando, tá ligado? Aí. Observe a torre de vigia. Já tô observando, rapaz. Posso ir embora? Beleza. Chegamos, rapaziada. Com muito custo, chegamos aqui na torre de vigia. Vamos lá. Bom trabalho. Você descobriu sua primeira torre de vigia. Descobrir torre de vigia revelará a parte do mapa. Para reparar a ponte, você precisa de um veículo maior para transportar materiais. Abre o mapa para ver aos arredores. Objetivo. Encontrar um veículo capaz de transportar os materiais necessários para reparar a ponte. Beleza. Opa. Para aí, meu filho. Vai. Tá na diz, né? Aí. Parou. Vamos conferir o mapas aqui, galera. Temos um outro veículo por aqui perto? Temos. Temos um GMC aqui, ó. É pra lá que eu vou. 100% de combustível. Tá? Tops. Vamos lá. Vamos atrás dele. Daquele jeito. Joga a primeirinha aqui. Onde é que eu vou? É pra lá, né? Então, eu subo aqui a serra? É isso? Eu nem olhei, velho, pra onde que eu pesquiso. Que eu tô descendo, que eu tô subindo. Vamos passar por aqui pra ver de colher essa fita aí. E eu tô com a WD ligada o tempo todo. Eu não tô... O gasolina, eu sou filho do poço da Pesto Brás. Caramba, mano. Será que dá pra descer aqui? Mas se não der, nós vamos descobrir agora. Bora. Tamo descendo. Vai. Ih, eu acho que eu fiz M. Eu acho que eu fiz M esse aqui, velho. Pera aí, não. Só dá uma WD aqui, uma traçãozinha. Ô, velho. Se o Verada quer guerreiro, hein, irmão. Você me respeita. Do Verada guerreirona. Pá. Vamos lá, vamos lá. Beleza. Paipom. Já tirei aqui a tração, porque a tração gasta muita gasolina, rapaziada. Nós temos que economizar. Que isso, velho. Nós não podemos andar. Nós não podemos andar meio metro sem a tração, velho. Deixa eu bloquear o diferencial. Eu vou perder minha gasolina toda, hein. Pra baixo... É, pra baixo todo santo ajudo. Deixa eu tirar esse bagulho aqui da minha tela. Fica aparecendo toda hora. Deixa eu tirar o... O 4x4. Aí. Acho que foi, hein. Vambora. Encontre o veículo. Vamos lá. Atrás do veiculão, mano. Acho que vai dar certo, hein. Vai dar bom isso aqui. Eita. Vai. Vai não? Vai, meu filho. Você tá com a W dele... Aí. Liguei. Sem a W dele não anda, velho. Aí. Cheguei. Olha o tamanho do caminhãozão, mano, que eu descobri. Tá maluco? Ué. Beleza. Cheguei. Encontrou o seu primeiro veículo, o estradeiro. Eita. Calma aí, calma aí. Calma aí. O bicho tá dando rédulo. Aí. Encontrou o seu primeiro veículo. É isso mesmo. Aperta o V. Desligar o motor. Vamos lá. Desliga o motor. Trocar de veículo. É isso mesmo. Eita, nóis. Olha o tamanho do giroscópio que nós temos agora. Ótimo, rapaziada. Primeira função. Perfeita. Tá ligado. Olha o tamanho do bichão. Eita, maluco, viado. Eita, nóis. Show de bola. Então, onde é que nós temos que ir agora? Deixa eu ver aqui. A gente encontrou já o veículo, certo? Então, você descobriu um pôr de combustível. A gente precisa de uma serraria. Então, a gente tem serraria aqui. Certo? Acho que a serraria, dá pra gente descobrir ela e comprar um implemento de graneiro. Não. Serraria tem madeira, certo? Então, vamos atrás de melhorias. Ah, aqui é pra melhorar os carros, mano. Que doideira. Melhorou bastante, né, velho? O mod runner não tinha como você melhorar. Era pouca coisa. Não era muita, não. Beleza, mano. Vamos lá na serraria. Ver de qual é. O que dá pra nós fazer. Eu marquei no mapa. Marquei no mapa. Marquei no mapa, não. Aí. É só descer aqui. Só a gente descer. Eu deixei a merda do negócio no meio do caminho. Vamos ver o por dentro deles. Eita, berg. Vamos lá. Aê. Vamos na manha. Vamos na manha que dá certo. Rapaz, isso aqui bebe, hein. Ué. Não é pouco, não, rapaz. Vamos ver. É aqui, ó. Vai na manha. É, tem que ir, né, Guitié? Tem que ir na manha, zé. Tem jeito, não. Olha lá. Quatro pontos, não sei quantos litros indo embora ali, doido. E se eu perto o pé, vai seis. Se eu perto o pé, vai seis litros por minuto. Pera aí. É aqui que é a serralheria. Pra nós construir a ponte, nós precisamos encontrar a serralheria, né. Vamos lá. É, nossa serralha é demais e não faz buraco. Com certeza. Gerenciamento de carga. Vamos ver se já tem umas madeiras aqui já pra nós carregar. Deixa eu ver. Mas já tem, ué. Essas tábuas aí mesmo? É. É, filho. Aí. Já carreguei. Dá pra autocarregar, velho. Que doideira. Show. Agora eu tenho que levar isso aqui aonde? Eu tenho que levar lá na... Na ponte? Na ponte que caiu? É isso? Qual que é o objetivo do jogo? Reconstrua a velha ponte. Onde é o inferno dessa... Ah, tá. É, dois... Beleza. Eu preciso de quê? Dois de tábua. Certo. Vamos levar essas tábuas lá pra ponte, então. Tops. Ativar. Beleza. O que é isso aqui? Depósito da cidade. Não, eu já tenho aqui com... Eu já tô aqui com dois de bagulho aqui pra levar. Agora eu quero saber pra onde é que eu vou. Agora... Nossa, começou a chover, mano. Agora deu ruim, hein. Agora deu ruim. Acho que dá pra passar por aqui. Será que a gente vai dar conta de levar essas madeiras aqui, mano? Sem nada acontecer com esse caminhão? Nessa chuva pesada? Tração, rota igual... Tração, rota igual mod running. Eu esqueci como é que faz isso, ô bai. Eu tenho... É mais que é bom que a gente fica mais hardcore. Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Só nós pegar aqui, ó. Virar à esquerda aqui e direto. Que nós chega lá na ponte. É bom que fica mais hardcore, tá ligado? Vambora. Pra quem não sabe, eu tô em live. Você quer colar nas lives aí também e saber de qual é isso aqui? Deixa nos comentários aí. Vai lá nos comentários. Dê live. Beleza? Barra Microsoft. Dê live.tv. Barra Microsoft. Daquele modelo. Eita, mano. Vai dar ruim isso aqui. Eu tô sentindo que vai dar merda. Nossa, o gráfico desse jogo tá indecente, velho. Tá bonito, velho. Vamos lá. Vai atolar isso aí. Certeza. Certeza, Medita. Tá ruim, meu. Até que ele tá andando bem, mano. Ele tá andando benzão. Benzão mesmo. Ele é bom. Puxador esse caminhão aqui, velho. Puxador. Bengador. Nonato. Vambora. Tamo com as ripas no pau. Do pau da ripa. Nós tamo trabalhando de pau agora. Pesado. Vai atolar. Vai nada, Guerno. Ih. Espia só pra você ver como é que o mano é cabuloso. Ah, eu esqueci dessa parada aqui, ó. Será que eu vou passar, velho? Hum. Vai dar ruim isso aqui, hein. Vambora. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Cê tá maluco? Nem sentiu. Nem sentiu, mano. Caramba. Esse caminhão é guerreiro. GMC, né, Mike? Pois é, velho. Guerreirão esse aqui, viu? Ih, mano. Ele não tá blocado, não. Nem diferencial da WD. Tem. Não tem diferencial blocado. Não tem nada, mano. Tá andando... Tá andando o que pode. Eu tô indo pro lugar certo. Deixa eu dar uma averiguada. Tô. Graças a Deus. Vamos dar uma olhada, né? Porque é bom. Dá pra fazer um cachorro com essas ripas aí. Não dá, Verdita. Pois é, mano. Vambora. Ó. Vai que vai. É pra baixo, né? Chegamos. Agora fazer a... Fazer a ponte. Vamos descer a serra. Essa ponte aqui, será? Deixa eu ver qual que é. Essa ponte aqui. Essa ponte. Essa ponte mesmo. Manda salve, família soft. É nóis, mano. Tamo junto. É dois de ripa, né? Ah, precisa de placa de metal, véi. Nós trouxemos as ripas. Nós já trouxemos as ripas. Reconstruí a velha ponte. Gerenciamento de carga. E aí, nós trouxemos a ripa num lugar que é de metal. Aí sim, hein, véi. Aí nós jogamos o que sabe. Ô, meu pai celeste. Vai entender o que eu fiz aqui. Tá, onde que é o depósito da cidade? É aqui, ó. Certo? Deixa eu ver. Velha ponte. Depósito da cidade. Eu consigo descarregar. Eu vou ter que arrumar um jeito de descarregar essa fita aqui lá. Entendeu? Pera aí. É aqui que dá ré. É, aí. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que arrumar um jeito. Vou ter que arrumar um jeito de descarregar isso aqui lá. Certo? Depois que eu descarregar isso aqui lá, eu venho e trago os metal. Vou descarregar lá mesmo. Beleza? Vamos lá. Bora. Agora vai dar bom. Vai dar certinho. Eu que fiz errado. Eu que fiz errado. A culpa é minha. A culpa é minha. Só eu subir direto aqui que eu chego lá no depósito de metal da cidade. Vamos lá. Enfim, aí. Estão andando a 6km. Rapaz, está gastando 7 e pouco de gasolina, mano. Eita, preu. É para cá mesmo que nós temos que ir? É. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu tenho que passar. Entendi. Vira aí, doido. Vira aí. Vamos lá na cidade. Vamos lá na city. Jogou top. É, o jogo é top, mano. Não tola não, filho do jumento. Não tola não. Você foi guerreiro até aqui. Pezinho de cinderela. Tem que ter pezinho de cinderela com ele aqui. Vai, passa direto que eu sei que você é mau. Isso aí, rapaz. O bicho é bruto, velho. Brutão. Vamos embora. Vai que vai. Vai que eu estou te vendo, irmão. Beleza. Já chegamos bem. Não dá nada para nós. Poucas ideias. Aqui, ó. Já vira aqui, já. Eu já peguei mais ou menos onde é que nós temos que ir. Ali, ó. Está marcado no mapa também, né? Gasolina vai sumir, uai. Gastando sete quilômetros. Sete por litro. Vamos lá. Tomara que eu arrume um jeito de descarregar essa parada aqui, viu? Então, eu estou dando um rolê com um monte de ripa que nem é para usar, tá ligado? Estou dando um rolê com a ripa aqui que nem é para usar, doido. Tem quantos na live aí que a galera está gostando do Snowhammer? Dá uma olhada aí. Faz favor. Eu gosto de fazer o que vocês gostam, né, mano? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui que eu viro, ó. Caramba, será que eu vou conseguir meter essa baliza aqui? Vou meter essa baliza aqui que eu sou vida louca, hein? Ó, espia só. Aí. Gerenciar carga. Autocarregar. Espaço suficiente. Pudeu. O que é que eu faço para tirar essa busanha daqui? Mano, eu arrumei muito problema agora, hein, velho? É, rapaziada. Consegui tirar aqui, tá ligado? E eu vou carregar. A galera da live me deu uma ajudada, tá ligado? E eu vou carregar agora. Vamos ver se eu quero carregar. Vai. Vai mais para frente. Aí. Aê. Carregar. Carregamos metal, tudo aqui, para nós fazer a ponte. Beleza. Ficamos pesados, hein, velho? Ficamos pesados. Vamos descer até a ponte. Seja que Deus quiser. Vambora. Eu vou dar a meia volta aqui mesmo, que eu sou cabuloso. Eu dou é ré. Voltov. Voltov. Caramba, Voltov motor. O cara está em uma oficina com o nome de Coquitel Molotovski. Vambora. Aê. Fechou, virou bonitinho. Pá. Aquilo tudo. Peguei o hidrante ali e tal, para ver como é que ele estava. Entendeu? Aquilo tudo. Vambora lá. Resolviu o problema. Desse todo santo ajuda. Eita aí. Rapaz, o bicho agora está bebendo menos. Eu vou botar mais carga nele. Ah, não. Está bebendo menos. É o escambau. Agora é seis pontos lá. Vai, pedrinha. O bicho está bebendo mais do que eu, hein. Vou parar de alimentar esses bichos assim, mano. O bicho está bebendo demais. Vambora. Vambora que eu chego lá, hein. Vamos virar. Olheu, olheu, olá. O que? Vamos virar aqui. Tem que virar aqui porque ali não passa, tá ligado? A nossa tem que entrar para dentro do mato. Rapaz, o bagulho agora está ficando é de noite. Deixa eu ligar os farol aqui. Aê. Os farol não mudou porra nenhuma. Nossa. Mudou foi nada. Trêmio ficou foi pior. Eita. Vai. Isso. Boa, garoto. Esse meu bichinho é guerreiro, hein, velho. Guerreirão dos brabos. Dos brabos, aí. Vai, 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 vai. Na tola não. Na tola não. Você é bom. Você aí. O menino jogou o que sabe agora aqui, hein. Tops. Vamos descer lá. Estamos chegando. Vamos botar pelo menos essa ponte funcionando, né, velho. Está maluco, hein. Pelo menos uma pontinha. Aí, ó. Boa. Vira aí, vira aí. Vira, vira, vira. Vira, vira, vira. Ah, molecote. Vambora. Vou parar aqui o bichão. Parei igual quem bloque. Vamos lá. Descarreguei. Ó, a ponte é construída sozinho, meu irmão. Beleza. Agora eu tenho que carregar o quê? Tábua de madeira. Eu não vou dar um soco nesse negócio. Eu não mereço dar um soco nesse negócio. Agora eu estou querendo tábua de madeira. Eu não vou também dar uma tábua de madeira para vocês, não. Só se a galera deixar muito like. Galera, então deixa o like aí, fazendo um favor. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostando aí do Snow Hunter. É Snow Hunter mesmo, se eu não me engano. E, manos, é aquilo. Se vocês deixarem o like, a gente continua a série. Se vocês não deixarem o like, a gente não continua a série. Um salve para todo mundo que está aí na The Live. Tá ligado? O Heitor, o Véry, o Sandro, o Santos, o Vedita, o Pride, o Gabriel, o Wakanda. Ah, esse moleque aí veio lá dos Panteros, ó. O Kerlon, beleza? O Carreira, louco. O Zax, o Rick. Tamo junto, rapaziada. Se você também quer ganhar salve aqui no vídeo, vem para a The Live, beleza, mano? Primeiro link dos comentários, vou estar deixando para vocês. Vamos tentar chegar a mil seguidores lá. E eu concordo que vocês conseguem, tá ligado? É nóis, rapaziada. E se você gostou do jogo, a gente vai fazer série. Show? É nóis. Com Deus. Show. Gravamos top.